Olá, a chegada do sol vem acompanhada nesta terça-feira de calor e chuva somente à noite. Pela região, as temperaturas chegam a registrar 30 graus. No Vale dos Sinos, a previsão é de sol entre nuvens ao longo do dia. A mínima é de 13 e a máxima é de 28 graus. Para o Vale do Paranhano, é tempo ensolarado, podendo ocorrer pancadas de chuva somente à noite. Os termômetros ascilam entre 13 e 30 graus. Está previsto sol entre nuvens no Vale do Caí, com as temperaturas registrando mínima de 14 e máxima de 30 graus. Na região das Hortências, tempo instável, com pequena chance de chuva ao longo do dia. A mínima é de 11 e a máxima não ultrapassa os 24 graus. Períodos curtos de sol intercalados com nuvens no litoral norte nesta terça-feira. Por lá, os termômetros registram mínima de 15 e máxima de 25 graus. E em Gravataí faz sol ao longo do dia e deve chover na parte da noite. As temperaturas oscilam entre 15 e 28 graus. Uma ótima terça-feira a todos. Até mais!